Olá pessoal, tudo bem? Vocês lembram do grupo Rouge? Bom, então nesse vídeo vou contar um pouquinho de como foi a trajetória delas. Bom, então o grupo é formado por cinco meninas, o estilo de música é mais pro pop e as integrantes são Aline, Fantine, Karim, Patrícia e Luciana. Foi formado em 2002 no programa de televisão chamado Popstars, que passava no SBT. As candidatas foram selecionadas dentre 30 mil candidatas e assinaram um contrato com a Sony Music. Depois dessa seleção toda, eles selecionaram umas cinco que começaram a gravar CDs e fazer shows pelo país. O primeiro álbum foi lançado em 2002 mesmo e vendeu 2 milhões de cópias. E a música que estourou assim foi Ragatanga, você lembra? Nossa, cantar a letra dessa música era um pouquinho complicado, né? É difícil alguém cantar a música certinha. E no mesmo ano foi lançado um álbum, só que remix, das mesmas músicas do primeiro CD. Já o segundo álbum, esse aqui, vendeu aproximadamente um milhão de cópias. Teve o sucesso de Brilha da Luna, Um Anjo Veio Me Falar, que teve a participação do KLB. Em 2004, a Luciana, ela largou o grupo. E as quatro continuaram seguindo o barco, porém teve a opção de tentar candidatar outra pessoa ou selecionar alguém a mais, só que elas decidiram continuar só elas. Lançaram então em 2004 um álbum chamado Blá 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 e Mil e Uma Noites em 2005. O grupo encerrou em 2006, que foi quando o contrato com a Sony Music expirou e não foi renovado. Elas receberam três discos de ouro, três de platina e um de platina duplo. Tiveram vários produtos licenciados, álbum de figurinha, sandália, bonecas. Em 12 de setembro de 2017, o grupo anunciou que retornaria com as cinco integrantes que se formaram lá no início. E comemoraram os 15 anos de carreira, né, de rouge. Em 2018, fizeram uma turnê pelo Brasil. Os shows esgotaram. Elas também lançaram músicas inéditas. Em 1º de fevereiro de 2019, lançaram outro álbum. E elas seguem aí. Cada uma teve sua família, teve sua carreira solo ou foram para outro ramo. Mas agora elas estão juntas de novo, fazendo alguns projetos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha dado para matar um pouquinho da saudade, de relembrar da trajetória delas. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe seu joinha, deixe seu comentário. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho